O publicitário Enéas e a namorada ajudavam o Patas Dadas oferecendo lar temporário para filhotes quando decidiram adotar um cachorro e conheceram a Lupita. E ali a gente viu o quanto aquele bicho precisava de alguém na vida, o quanto ela precisava de alguém que desse carinho. E ali a gente decidiu que ela seria nossa. O amor pela Viralata mudou a vida do publicitário, que agora é dono de uma pet shop. Em menos de um mês eu pedi demissão da agência na qual eu estava há sete anos trabalhando e alguns meses depois eu abri a Petisco, que é onde eu vivo hoje, trabalhando todos os dias, e a Lupita já saiu do cargo de aprendiz e virou trainee para gerente de qualidade. É uma paixão como a de Enéas por Lupita que move a ONG Patas Dadas desde 2009. Hoje o canil abriga 60 cães e mais de 700 animais já foram resgatados do abandono. Atualmente a ONG passa por dificuldades para se manter e por isso os resgates foram suspensos. Quando necessário aqui são no mínimo 100 voluntários, a gente está contando só com 50. Para bancar os gastos com vacinação, higiene e alimentação, a ONG conta com a ajuda de doações e com o lucro de brechós e da venda de produtos como calendários e blocos de notas. Os cachorros não estavam conseguindo fazer passeios mais, sair do canil. A gente estava com dificuldade de alimentar os cachorros, dar banho. Todas essas atividades elas ficam defasadas quando não tem voluntários de chega no canil. E fora a questão financeira que sempre é um problema com as ONGs. Todos chegam aqui com uma história diferente. Alguns foram abandonados, outros maltratados e até cachorros que foram devolvidos para a ONG. Mas aqui os cachorros, como o Slinky, só querem uma coisa. Achar um lar. Obrigado.